Papa Francisco saiu na rua de Roma para Jakarta, que já viajou durante o ano de São Luís, em Rua, na São Had, no Sudeste Asiático. Vão na betula papa, que já comitava saiu no aeroporto Fiumicino, que já viajou no turno em São Luís, em Rua, na capital, Indonésia. Amo papa saiu na Indonésia, to sexta, loronem, fulam setembro, tu irmãi, nheu saiu visita Papua Nova Guiné, Timor-Leste, no Singapura, molok fila falibaroma, iha loron sanulorescentolo, fulam setembro. Pontífice saiu alo viajem besi quilómetro, riuntolo, nulorescentolo, durante visita tomat, no saiu saia nesan atração principal, bai evento hat nuloressin. Neha nesan viajou nebe naruk liu, husi pontífice, nebe agora uze bebe e cadeira roda, tamba mora siha a intorno koto klaran, no mos problema saudi.